Acerbo News.net, alô Jadson, com paixão Adelson, bagudão Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É pra te pique Aham, aham Barraca, cantinho das suas tranças Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei só se foi esquecida Todos os meus beijos todo dia Todos os planos se levou Todos os planos se levou, levou, levou Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então É o Romeu Lucas para Clotão A voz que apaixona A cintonews.net De quem foi a culpa Se o nosso amor chegou ao fim Éramos felizes Mas que pena acabou Tudo terminou Eu quis Te ter de novo Eu Sinto 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 A falta de Você Éramos felizes Éramos felizes Mas que pena que acabou Tudo Terminou Me diz que não vai Ai Eu amo sincero Lembra que a gente se ama Ai Ai A saudade Meu peito Minha linda estrela Do amanhã É o Romeu É o Romeu Importa A voz que apaixona Eu Eu quis Eu quis Te ter de novo Deus Sinto Sinto A falta De Você Éramos felizes Eramos felizes Mas que pena que acabou Tudo terminou, me diz que não vai Ai, meu amor sincero, lembra que a gente se ama Ai, a saudade em meu peito Minha linda estrela do amanhã Ai, meu amor sincero, lembra que a gente se ama Ai, a saudade em meu peito Minha linda estrela do amanhã Para que esconder Que te quero e você ainda me quer Para que enganar o coração Sofrer Por que deixar pra trás Todo esse amor que ainda existe Alimentar orgulho e depois Sofrer Me ame como antes A opinião dos outros Não soma nesse nosso amor Deixa eu ter Deixa eu ter Você pra mim de novo Na tua saudade Não deixa pra depois Depois Me ame como antes Deixa eu ter Você pra mim de novo Nosso Nosso decreto é aclamar Nosso decreto é aclamar em dois Pra que esconder Pra que esconder esse amor Se te quero e você ainda me quer Não deu Não deu pra entender Não deu pra entender Deixa eu ter Você pra mim de novo Você pra mim de novo Nosso decreto é aclamar em dois Nosso decreto é aclamar em dois Deixa eu ter Você pra mim de novo Você pra mim de novo Na tua saudade Não deixa pra depois É de Multimarcas A melhor loja de tênis de Salvador Romeo Lohan Araújo A voz da emoção Não se sinta assim sem ninguém Amor Estou aqui Com você Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem te abandonar Sem te abandonar Faça o verdadeiro amor Que cura a minha dor Pra o que vier Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem me abandonar Sem me abandonar Você é o meu fechamento Eu quero te ver Só me deixa Escolher o nome Do bebê Que nós Com seu sorriso Nosso Baby Eu me sinto Tão amada Ao seu lado Amor Diego Moreira Diego Moreira Dato Romeo Lohan Araújo A voz da emoção Amor Assinto Não se sinta assim sem ninguém Amor Estou aqui Com você Pra o que vier O que Deus quiser O que Deus quiser O que Deus quiser Pra o que vier Sem te abandonar Você é o verdadeiro amor Que cura a minha dor Pra o que vier Pra o que vier O que Deus quiser Pra o que vier Sem me abandonar Você é o meu fechamento Eu quero te ver Só me deixa Escolher o nome Do bebê Que nós Só com seu sorriso Nosso Baby Eu me sinto Tão amada Ao seu lado Você É o meu fechamento Eu quero Te ver Só me Só me deixa Escolher o nome Do bebê Que nós Só com seu sorriso Nosso Baby Eu me sinto Tão amada Ao seu lado Amado É o romeu que tá na voz Alguém Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou Pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra mim é risco E eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Lá, 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 lá Assim que eu Com o médico É o romeu que tá na voz Se alguém me fez Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você Pra você é amor Pra você é amor Pra mim é risco Você vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Se for amor É o romeu É o romeu A voz que apaixona Maria Maria Importes Acervo News Acervo News Ponto Net Abandonado 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 Lejamos Te know No C weather Ele Cistia Do É Do Do Ele No Acervo Pelo Hoje Da Me atende, ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, deixe seu recado, após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado, após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Lá das pizzas O príncipe da favela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva, andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal, academia, médium música Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando eu ligo pra ela Barbearia, pau, estilo Amor Pra você se reivindicar E se torne o seu seu trabalho A sua vida E se torne o seu trabalho E se torne o seu trabalho E se torne o seu trabalho E do céu e a minha vida E se torne o seu trabalho Pra entender que entre nós Não há seu amor E se torne o seu trabalho 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 Volta 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 A cama Em vez de seu perfume E a lembrança Como o tempo de um filme Volta E eu choro Já não aguento mais sentir seu cheiro Na tua sinal, abraço Pra dizer E se torne o seu trabalho E do céu e a minha vida E se torne o seu trabalho Pra entender que entre nós E se torne o seu trabalho 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 Volta 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 Na nossa cama Ainda existe seu perfume E a lembrança Como sempre diz o filme Volta 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 E eu choro Já não aguento mais sentir seu cheiro Na sua fada, abraço, travesteiro E choro Ai, ai Já não aguento mais sentir seu cheiro Na sua fada, abraço, travesteiro E choro Tchau 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 Tchau